Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Mano, sério mesmo, ativa o sininho e notificações aí também para não perder, galera, as notificações aqui dos vídeos aqui, né, dos eventos de Free Fire. E deixa o like nesse vídeo para estar apoiando. E olha só, mano, chegou um novo evento aqui que tem esse bolo aqui, né, ó, o Cheesecake, né, que é esse amarelinho, e tem esse outro aqui que é o bolo de Amora. Galera, já vou logo revelar para vocês que esse bolo de Amora, só tem como a gente pegar ele no dia 24 de Agosto, que é o dia principal do evento de aniversário aí, né, do Free Fire. 24 de Agosto, se lembra? Esse bolo rosa aqui de Amora, né, mano, só dia 24 de Agosto. Agora esse amarelinho aqui, o Cheesecake, mano, já tem como a gente pegar ele agora, tá? Já tem como pegar ele agora, e vou estar mostrando para vocês como que pega. Ele estará disponível, galera, a partir de hoje, do dia 18 até o dia 25. Então, mano, vai dar para vocês pegar muito, muito, muito desse aqui, desse Cheesecake aqui. Vai dar para pegar bastante, bastante mesmo. Agora desse outro aqui, como eu falei para vocês, só apenas no dia 24 aí, beleza? E eu vou estar ensinando para vocês no dia 24 como que pega. Então se inscreve no canal para não perder o vídeo aqui ensinando a pegar o bolo de Amora, né, esse rosinha aqui no dia 24, beleza? Então vamos lá, mano, vou entrar aqui no mapa aqui rapidão, galera. Vou entrar solo mesmo aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar solo aqui mesmo, e quando for pegar lá umas para vocês como é que pega, beleza? Vou pausar o vídeo aqui, e eu já vou voltar lá pegando lá o bolinho amarelo lá para vocês verem, ok? Voltei aqui, galera, ó. Estou aqui jogando a partida clássica mesmo, né, mano? Mas eu acho que na rankear também tem como. Tá vendo essa caixinha aqui, galera, ó? Tá a mochila 2 ali, só que tem uma caixa ali também. Tá vendo essa caixa aqui, ó? Olha só, mano. É assim que vai estar aparecendo, galera, olha só. Peguei ali como vocês viram, mano, ó. Aqui, ó. X-Cake. Tá vendo ele aqui? Peguei um X-Cake. Então ele vem numa caixinha, vocês viram? Bem bonitinho, mano. Bem top mesmo. Então, galera, esse foi o vídeo, mano. Vocês viram como que pega, né, o X-Cake? A gente pega junto com os loot, a gente vai lootando, né, os locais. E a gente vai achar essa caixa aí, junto com os loot que eu achei junto com a mochila, você pode achar junto com a arma, entendeu? Aí vocês vão estar pegando esse daí, bastante desse daí, né? Agora, aquele bolo de amora, que é o rosa, só vai estar disponível, como eu já falei pra vocês, já quatro vezes nesse vídeo. Mas não tem problema não. Vai só sair aí, né, no dia 24. E eu vou estar ensinando pra vocês como que pega. Então, se inscreve aí, né, galera? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!